O Tibia esconde muitas hunts e por isso que é legal você começar a jogar do level baixo pra você fazer todos os acessos e conhecer todos esses lugares E caçando nesses lugares você consegue fazer bestiário, XP e até muito dinheiro Eu tô aqui mais uma vez com meu bonequinho level 62 pra mostrar uma hunt que é escondidíssima, que ninguém nunca vem caçar aqui Mas ela é muito boa, principalmente pra paladinos e talvez magos aí, level mais baixo, mas eu vim aqui com meu EK Que também é bom, porém com ele a gente tem uma certa dificuldade porque os bichos batem a distância E onde eu estou falando é cults de gorô Pessoal, desculpa atrapalhar o vídeo, mas eu tenho que dar um recadinho pra vocês Eu estou fazendo uma rifa valendo 5 mil tibia coins E se você for o cara que compra mais tickets da rifa, você ganha 2k de TC O link tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição Vai lá e compra, o número é 70 centavos, tem 5 mil números E assim que a gente jogar os 5 mil números, vender os 5 mil números Eu vou fazer o sorteio pela Loteria Federal, beleza? Então eu aviso pra vocês no Instagram, nos grupos do WhatsApp Todos estão aqui no primeiro comentário fixado, demorou? Tamo junto, obrigado! Valeu! Eu não sei se eu já vi um vídeo desse lugar aqui no YouTube E já tem alguns anos que eu estou a fim de trazer um vídeo de cults de Goroma E esse lugar aqui ele é enorme, gigantesco Dá pra você caçar em diversos e diversos lugares E nessa minha saga de farmar todos os meus outfits Eu pensei, cara, é impossível eu passar pelo level 62 e não trazer um vídeo de Goroma pra vocês, né? Eu vou trazer porque eu sempre quis gravar um vídeo daqui e nunca consegui O melhor pra caçar aqui é o Paladino, cara Porque imagina só, o Paladino entrando nessa sala onde nós estamos agora Matando todos à distância, basicamente uma voltada, já mata tudo E você consegue dropar um monte, mais um monte de Hope Belt mesmo Lembrando que, olha, aqui eu já dropei um capacete de Bonelord, cara Eu nem lembrava que dropava isso Ele até que vale um valor Só que, cara, nem de longe aqui é o que você vai caçar a Bonelord Mas de vez em quando pode ser que você drope alguma coisa deles Ou desses Elder Bonelords aí também Só que nesta parte aqui tem bastante Lá pra baixo, onde nós vamos caçar na maior parte desse vídeo, pelo menos Não tem tantos Eu já vou pedindo desculpa por aqui Pelo esse vídeo estar em velocidade 4 E eu achei que eu ia ter que editar o vídeo Mostrar várias e várias partes dele Só que aí faltaria informação, né? Então eu falei, pô, vou deixar ele assim em X4 mesmo E a galera vê basicamente todas as áreas aqui onde tem E pode escolher onde vai ser a melhor forma de caçar Porque nesse vídeo aqui eu não vou te falar Olha, aqui é o melhor lugar Porque tem vários melhores lugares E tem várias formas de você caçar nesse lugar sem quebrar o respawn Você pode caçar lá pro fundo, mas lá pra frente No andar de cima Focando os azulzinhos Que são o foco principal dessa hunt aí Se você quiser fazer dinheiro A melhor coisa pra você caçar São os cults azul Porque eles dropam itens de embeament de holy Que são muito caros Todo mundo aí tá caçando em onde bate holy E é um embeament muito caro de se fazer E esses itens só dropam De bichos fracos Como os cults, né? Então você vai dropar a cultish mask Que é um item muito caro Porque ninguém mais caça cult Assim, antigamente um monte de gente caçava com bot Hoje em dia, inclusive Se você for na cave de cults lá de Alahar Que é um dos melhores lugares pra você caçar O Enlightened of the Cult Que é esse que eu tô matando agora Provavelmente vai ter um bot lá Sempre tem um level cinquentinha Caçando de bot nesses lugares Porque esses bots, eles basicamente assim Farmam muita grana E aí quando alguém descobre, denuncia A Cipsoft deleta eles Só que o que acontece? Ele já fez tanto dinheiro Que já pagou a prêmio Já pagou o boneco Ele vai lá, bota a prêmio em outro char E fica formando de bot Isso aqui não é uma propaganda Pra você caçar de bot E sim pra você entender Que eles vão ser deletados de qualquer forma Eu nem conheço nenhum bot Eu não me preocupo com isso Eu não vou atrás Eu não tenho vontade nenhuma Todo mundo sabe que eu já botiei Muitos anos na minha vida Hoje em dia Eu acho que o bot seria nocivo Pra nós todos aí do Tibia E se isso se popularizasse novamente Seria o fim do Tibia Obviamente A Cipsoft e o Battle Eye Não vão deixar isso acontecer Só que como a gente já falou aqui no passado É impossível de acabar com eles Porque cada um pode criar o próprio bot Na própria casa lá E fazer um botzinho bem de boa Voltando ao assunto do vídeo aí Antes de mais nada Já deixa seu like Faz seu comentário Clica no sininho Pra não perder nenhuma notificação Comenta aí Você acha que aqui é o melhor lugar Pra fazer dinheiro e cult? Tem lugar melhor? Você curte outros lugares? Bom Aqui Foi o lugar onde eu mais curti caçar E foi o lugar onde eu mais passei tempo Dentro desse respawn Só que como eu sou EK Tem que ficar lorando de pouquinho em pouquinho Por isso que eu falei De mago aqui Você vende runa E mata tudo de uma vez só Já limpa tudo Já consegue fazer Uma grana bem legal De paladino Você vai lorando de pouquinho em pouquinho E vai matando eles A distância Você matou um Matou outro Matou outro Matou outro Matou outro E você pronto Fez muito dinheiro Aqui É um belíssimo lugar Pra você fazer dinheiro De paladino Beleza? Mago nem tanto Porque você vai gastar as runas E tudo mais Tem o supply Tem o manalite Desculpa Tem os manapotions Tem tudo isso Que vai acabar fazendo você gastar De paladino Aqui com dois manalites Só Um no arco E um no capacete Você não precisa nem de crítico Talvez Nem de De life lit Obviamente Né cara Então Você vai bater com dois imbiomes Aqui E vai fazer muito dinheiro Talvez até mais do que 300k a hora Sério Não tô duvidando disso Talvez Consiga chegar nesses valores aqui E isso eu tô falando Com o level cinquentinha mesmo É um dos melhores lugares Pra você fazer o bestiário E ir farmando a sua premia Enquanto você vai jogando Sem se preocupar exatamente Em fazer dinheiro No jogo Porque eu sempre digo Aqui pra vocês Que não compensa tanto Você ficar jogando Os primeiros levels Mais fracos Tentando farmar dinheiro E sim ir evoluindo De acordo Com o seu level Faz o bestiário Farma alguma coisinha Que você quer farmar ali E depois vai pra outra hunt Aqui você tem muito bestiário Pra fazer E a XP Não é ruim Então você consegue ficar aqui Por muitos e muitos tempos Eu ia falar muitos e muitos levels Mas eu fiquei pensando Na palavra anos Perdão Então você consegue ficar aqui Por muitos e muitos levels Até terminar o bestiário De todos os bichos Tem fire elemental Tem esse elder bonelord Que obviamente Vai ser muito complicado De terminar aqui Eu não tenho certeza Porque São poucos que você mata Fire devil Tem todos os cults Aí Cara Tem witch Priestess Que obviamente Você também não vai terminar aqui Teria que ir por outro canto Então se você ficar aqui Por umas duas Três semanas Até compensa Você não tá lá parado Tipo assim Nossa que chato Estou apenas farmando O meu dinheiro E o seu bonequinho Ele vai upar De acordo obviamente Com o level Tem lugares que upa mais? Tem Claro Mas aqui é um bom lugar E um bom objetivo Que você pode fazer Pra chegar Aí onde você quiser chegar Com o seu boneco Se você começou Do zero Ou se você aí Tá com um projetinho novo Ou sei lá Você tá precisando Dar uma dica Pro amigo teu Que voltou a jogar agora Manda esse vídeo Pra ele aí Quem sabe Ele não vai curtir Esse canal aqui E aí Se ele quiser comprar coins Pra botar prêmio Porque esse lugar aqui é prêmio Compra coins lá no Moedas E se ele quiser jogar E se divertir Mais um dinheirinho extra Que ele tem Aposta lá no time Blackjack Quando eu falei Dinheirinho extra Não é renda extra Pelo amor de Deus Não cai nessas pilhas aí De streamer Que fica devendo pros outros Mas fala que Roleta é renda extra Não é Você pode ganhar uma grana Claro Mas a probabilidade De você perder É muito maior Então se você quiser Se divertir Tiva Blackjack Aí você ainda pode Ganhar uma grana Você ainda pode Postar no seu time favorito E ganhar muito dinheiro Ou perder tudo também Se for no meu caso Eu postar no meu time Eu tô perdendo muito dinheiro Eu vou postar no time contrário E ganhar dinheiro Aí meu time vai me fazer feliz Voltando ao Tibia Voltando ao Tibia Aqui é um bom lugar Pra você passar horas Da sua vida Eu já criei um monte De bot aqui Antigamente eu tinha bots Que eu caçava por aqui E eles ficavam Em partes pequenas Deste respawn E eles não passavam Aqui por exemplo Pra não fazer Esse durizão todo O meu bot Ele não passava De algumas certas áreas Eu tinha uns limitadores De áreas nele E eu conseguia colocar Algumas partes Que você escolhia Pra onde você queria caçar Você quer caçar No primeiro andar Check essa informação Quer caçar no segundo andar Check aqui Quer caçar até essa parte Check aqui Aí tinha vários caminhos Dentro do próprio bot Só que a gente ficava Farmando Umber Staff Na época Porque não tinha Hopi Belt Se tivesse Hopi Belt Naquela época Ele não era Pra Embiomit Porque não existia Embiomit Então a gente ficava Caçando Lunar Staff Umber Staff School Staff Tudo que dropa Desses bichos aqui Que inclusive Aparentemente Foram nerfadas Antigamente dropava Muito mais Hoje em dia Dropa menos Só que claro Hoje em dia Você dropa Hopi Belt E antigamente Você não dropava No passado A Sipsoft Não se preocupava Tanto Em avisar Pra gente Que ela mudou Os respawns De vez em quando Apareceu lá Do nada Começou a cair Hopi Belt Do bicho E ninguém sabia Por que Anos depois Foi usar Pra Embiomit Mas não dropava A criatura de product Depois começou a dropar E eu não sei Quais foram os momentos Da nossa vida Que essas coisas Começaram a entrar No tibia E quais foram Inseridas Ou não Eu lembro que eu caçava Isso aqui Lá pra 2009 E eu vou trazer Um outro Um respawn De cult Que é maravilhoso Só que Ele é muito bom Pra você caçar Num level 50 O problema é que Um level 50 Não chega lá Um level 80 Também caçaria muito bem Mas um level 80 Não chega lá Então eu acabo Indo pra um level 150 Assim e tal Mas ele é muito bom Pra fazer muito de cara Ali é um lugar Onde faz Muito dinheiro E eu tô louco Pra comprar um paladino Level 150 Que tem acesso lá Só pra mostrar Que dá pra caçar Porque Se eu fosse mostrar O lugar Qualquer boneco Poderia mostrar o lugar Só que aí O problema é que As pessoas vão falar Não Porque não dá pra caçar Com um level 150 Aí eu duvido muito Bom Aí eu vou ter que pegar Um level 150 E levar até lá Pra mostrar pro pessoal Que sim Dá pra caçar Então eu tô esperando Aparecer um aí No bazar Pra eu comprar Ou eu trazer de novo O gama kit Pra vocês aqui Ó Essa foi a segunda parte Onde eu gostei mais De caçar Porque aqui A gente consegue matar Só os Enlighters of the cult Focando mais eles E matando os outros Cultizinhos Sem tanto DS Fire Devil E Fire Elemental Que não dropa nada E só tira Dano da gente mesmo Só diminui nossa vida Aqui é o lugar Se você quiser focar Nesse pico aqui Ficar andando Só nessa partezinha Matando de pouquinho em pouquinho Você consegue Andar em vários cantos Aqui E matar Um monte Em Enlighters of the cult E dropar as máscaras Pra você fazer muito dinheiro A XP talvez Cai um pouco aqui Mas é um lugar Muito legal De você caçar Eu demorei uns 50 minutos Pra chegar até aqui E eu fiquei muito pouco Então eu não tenho Exatamente Quanto que você vai formar Por hora Nesse lugar Mas ele é muito bom Pode vir aqui Que você vai curtir Bastante Nem que seja só pra fazer O seu bestiário Antigamente Não dava pra caçar aqui Porque o respawn Era uma vez só Hoje tá o dobro Então tá muito mais rápido O respawn E fez com que esse lugar Conseguisse ser caçável Antigamente não dava Você subia Demorava uns 5 minutos Pra começar A nascer os bichos Aí embaixo Agora não Você mata em cima Já tem bicho embaixo E você consegue caçar Numa boa Bom Se você curtiu o cult Faz um comentário aqui embaixo Que eu vou trazer mais vídeos Com esse bonequinho Também de vários lugares Que eu nunca trouxe Aqui no canal do Youtube E obviamente Estamos na série De fazer os bestiários E fazer os outfits Com esse boneco aqui Só você clicar aqui em cima Que você vai ver vários vídeos Que tem no card Com esse boneco Que eu tô trazendo Várias coisas legais com ele E eu vou trazer com outros Também nesta parte Reaproveitar lugares Onde eu nunca trouxe Pro canal do Youtube E tem meu canal do Youtube 2 Também Que tá sempre aqui no finalzinho Você pode clicar lá No último vídeo Você vai pro meu canal Do Youtube novo Que eu vou fazer inicialmente Vídeos pra galera Que tá começando agora No Tibia E também Vou colocar um monte De hunt de level baixo Lá Que eu não coloquei Ou eu vou trazer Mais informações Sobre alguma coisa Que eu já trouxe pra esse canal Não cabe muito aqui E eu vou colocar no novo Beleza? Então se você puder Entra lá Dá o seu like lá também Clica no sininho lá Pra não perder nenhuma notificação Fica esperto Beleza? Olha os meus shorts Aqui nesse Youtube também E lá Porque tem muita coisa legal Que eu vou trazer pra vocês Segue as minhas redes sociais Segue as minhas redes sociais Embaixo Instagram, TikTok É muito importante Instagram, TikTok, Twitter Pra você me ajudar muito Cara Porque você não precisa nem Me dar dinheiro Mas se você quiser dar dinheiro Você pode clicar aqui Em seja membro Vira membro do canal do Youtube E você me ajuda muito Mas você não precisa De nada disso É só seguir as minhas Outras redes sociais E ficar esperto Quando eu lançar Qualquer coisa Beleza? Inclusive Pra eu poder me comunicar Melhor com vocês Que não seja só Em vídeo Ou em live Beleza? Então eu tô contando Com vocês aí Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Que vocês tenham gostado Bastante aqui Um bom feriado Pra todo mundo aí Curte, compartilhe Se inscreve no canal Mostra pra todo mundo É muito nóis Valeu Tchau, tchau Falou Fui Eu tenho finalizado Os vídeos correndo demais Esse aqui eu fiz Mais tranquilinho Valeu